A Minha Família 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 Nosso Deus nos defenderá Eu vou continuar Em defesa da família Eu vou continuar Eu vou continuar A Minha Família É pra Ti agora Não adianta Nosso Deus nos defenderá Em defesa da família Eu vou continuar Não há de paz Eu vou levar Em defesa da família Eu vou continuar Em defesa da família Eu vou continuar Não há de paz Eu vou levar Eu vou levar Eu vou levar Eu vou levar Eu vou levar